Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Macedo, sou farmacêutica clínica homeopata e venho até aqui para falar com vocês a respeito de saúde mental, mostrando para vocês que Hahnemann, quando ele faz, escreve e organon, ele já destaca alguns parágrafos falando a respeito desse assunto e esse assunto é bem interessante por conta da época que nós estamos vivendo. Hahnemann, no parágrafo 211, ele destaca que o artista da cura precisa e deve observar o estado psíquico do doente porque ele é um fato determinante na escolha do medicamento homeopático. Então, precisamos observar todas as esferas daquele paciente, sejam elas físicas, emocionais ou mentais e o conceito psíquico é essencial, se não que fundamental para determinar qual é o melhor medicamento homeopático para isso. E aí, no parágrafo 212, o Hahnemann, ele contextualiza o 211 porque ele fala o seguinte, por que o psiquismo é tão importante? Porque ele sabe que o medicamento homeopático, que tem uma atuação em doença, formando uma doença artificial, ele vai atuar nesse psiquismo e se esse paciente não tem a correlação da doença natural no contexto psíquico, talvez o paciente não tenha os bons resultados que aquele artista da cura deseja, porque houve um erro na escolha daquele medicamento homeopático. Então, ele fala assim, ó, existe uma maneira diferente de arredir para cada medicamento. Então, a questão de individualidade é muito importante aqui. Ainda ele fala no 213 que, sim, precisamos cuidar não só dos casos crônicos, mas também dos casos agudos. E nos casos agudos, também você tem dentro do contexto daquele paciente alterações psíquicas e mentais. E ele põe uma questão nesse 213, nas notas, E ele fala que a escolha do medicamento deve ser considerado psíquico porque um paciente, por exemplo, que tem as suas reações mais calmas e tranquilas, nunca vai responder muito bem a uma escolha homeopática, por exemplo, como a Cônito Napelos, que tem uma ação muito mais rápida, repentina, aguda, né? A outro destaque que ele coloca também na nota é que um paciente que é doce, suave e calmo em suas respostas não vai responder muito bem na ação de um nuxvômica, que tem uma robustez de resposta, uma intensidade e até mesmo uma questão agressiva em suas respostas. Então, precisamos avaliar o psiquismo de todos os pacientes e não só a esfera física daquele paciente. Ainda assim, ele fala aqui no parágrafo 215, esse é muito interessante, porque ele fala uma correlação entre as doenças mentais e como é a doença do corpo. E ele destaca que toda vez que existe uma alteração mental muito intensa, eu vou ter poucos sintomas no corpo. Isso a gente vê no nosso dia a dia, quando a gente faz a avaliação laboratorial, bioquímica, quando a gente pega algum paciente com alguma alteração muito grande em nível mental, às vezes os exames laboratoriais estão todos normais, estão dentro da referência e até mesmo em valores ideais. Então, parece que esse físico, ele não responde, parece estar saudável, mas a gente já sabe que ele já tem uma doença aí de padrão mental e que, às vezes, não ainda está relacionada com essa doença do corpo, dessas ações físicas. Outro destaque bastante interessante, falando ainda sobre doença mental, é o parágrafo 224, onde o Hahnemann, ele nos ensina a identificar se aquele paciente tem uma doença mental verdadeira ou uma doença mental falsa. Como ele determina? Ele mostra o seguinte, se eu tenho uma doença mental, que quando eu converso com esse paciente e através de argumentos fortes de convencimento para que ele possa mudar os hábitos ou a questão de moralidade, de educação, esse paciente responde melhor e, inclusive, ele diminui esse padrão de doença mental. Então, ele é facilmente convencido quando a questão é relacionada a uma mudança de hábito ou comportamento. Isso, o Hahnemann coloca como uma doença mental falsa. Agora, uma doença mental verdadeira, no parágrafo 224, Hahnemann destaca que, assim, toda vez que você tenta argumentar de forma consoladora, gerando sensatez nessa conversa, o paciente, ao invés de melhorar o padrão mental dele, ele piora rapidamente, ele se agrava rapidamente. E aí, sim, a gente pode destacar isso como uma doença mental verdadeira. Então, é muito interessante a gente estudar o organon. Isso é só uma parte do estudo do organon. Esse curso, ele é disponibilizado pela Academia Dínames de Homeopatia, onde nós estudamos todos os parágrafos do organon, de uma forma leve, sutil, técnica e objetiva. Aqui é só uma amostra. Então, aprendemos hoje sobre doença mental na visão de Hahnemann, fundamentada no organon. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo e convido a todos a conhecerem as obras fundamentais e essenciais e de base da homeopatia, porque a homeopatia é uma técnica. Então, como uma técnica, nós temos caminhos a serem trilhados. E agora é momento do estudo. Agradeço a atenção de todos e até breve!